Estou iniciando a primeira, depois eu vou iniciar. Iniciando a segunda. Eu não quero que alguém vá. Está ao vivo já aqui no Instagram, no Facebook. Falta só mais um Facebook agora. Ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Nos dois Facebooks estamos ao vivo. Boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 31 de agosto, aqui em Manaus, por volta de 16 horas e 20 minutos. Hoje é uma live especial, né? Temos aqui a participação de dois convidados. Eu sei que a câmera está com um pouco de dificuldade de pegar. Por questão de proximidade, eu vou procurar girar. Mas temos aqui a participação da dona Leci. Leci Russa, minha mãe. Dá um tchauzinho, pessoal. E a participação aqui do doutor Marcelo Santos. Marcelão, nosso advogado. Isso aí, pessoal. Está com o momento. Eu botei aqui, na pauta da nossa live, né? A gente falar hoje um pouco sobre os apoiadores do Bolsonaro. Oportunistas, surfistas. As pessoas que querem se tirar vantagem do nome do Bolsonaro, principalmente para fins eleitorais. É um assunto que a gente vê sempre sendo comentado nas redes sociais sobre o nome do Bolsonaro, né? E por que eu quero falar sobre isso, né? Desde 2018, quando eu fui candidato pela primeira vez, a gente vê algumas pessoas participando do processo eleitoral, sendo candidatos. Isso aconteceu no Brasil todo, né? Inclusive, vários ganharam as eleições. Vimos depois que muitos deles já mostraram que realmente usaram o nome do Bolsonaro para se eleger. Governadores, senadores, deputados federais, alguns deputados estaduais. E aqui na nossa cidade, nós tivemos dois parlamentares que se elegeram, né? No PSL, deputado Pablo e deputado Pérez, que vêm trabalhando a contento, que vêm realmente fazendo o apoio ao presidente Bolsonaro, com o que eles prometeram. Mas, por outro lado, outros candidatos que também trabalharam em 2018. E alguns nomes novos que vieram surgindo de 2018 para agora, em 2020, candidatos, vêm se apresentando como candidatos bolsonaristas, né? E que a gente vê essa questão do apoio do presidente. Primeiro, eu queria explicar uma diferença. Doutor Marcelo aqui, tá aqui, né? Doutor Alessi. Desculpa, aqui eu vou tentar melhorar a questão do ângulo do campo visual. Eu vou para ele mais, que... Para os dois, podem se aproximar um pouquinho mais. É, mas acho que... Existe uma grande diferença entre ser um apoiador do presidente Bolsonaro e ser apoiado pelo presidente Bolsonaro. Percebam bem. Isso é até uma questão óbvia, lógica. Apoiador do presidente Bolsonaro, qualquer cidadão pode ser, independente de ser político ou não. Profissional, trabalhador, estudante, aposentado, político, candidato, podem ser apoiadores do presidente Bolsonaro. Claro, podem se identificar com as suas pautas, com o seu alinhamento ideológico, suas políticas de governo. E em época eleitoral, apoiar efetivamente ele, como muitos apoiaram o Bolsonaro em 2018. Ele ganhou a eleição. Quer dizer, são apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu sou o apoiador do Bolsonaro. Vemos diversos candidatos esse ano se manifestando apoiadores do Bolsonaro. Candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Perfeitamente natural e normal. Apesar de que alguns têm um histórico nas suas vidas, vida política ou sua vida social, meio contraditória. Mas ele pode se manifestar, pode ter virado, pode ter passado a concordar com as pautas do Bolsonaro. Agora, ser apoiado pelo presidente, apoiado politicamente, ser lançado, receber um apoio formal, um vídeo, uma declaração, uma coligação partidária, são outros 500. Em 2018, vocês viram nas minhas redes sociais, eu recebi o apoio formal do presidente Bolsonaro. Até porque eu entrei na política por causa do presidente Bolsonaro. Eu recebi, o Bolsonaro fez um vídeo, me apoiando publicamente para candidato a deputado estadual aqui no Amazonas. E aí que eu queria puxar um pouco essa questão. Por que eu estou com meus dois convidados aqui? Minha mãe, meu advogado e meu amigo Marcelão. Porque eu queria mostrar para vocês a participação, a questão do apoiamento de militares ao presidente Bolsonaro. Porque isso não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Todo mundo sabe que o Bolsonaro passou a se viabilizar como candidato a partir de 2014. Foi quando ele decidiu ser candidato ao presidente. Ele se reelegeu deputado federal em 2014 e falou, Bom, é meu último ano que eu venho para deputado federal, me reelegi. A partir de agora eu venho para presidente da república. Isso foi lá na mão, foi um evento lá na mão. Os cadetes pediram, mito, mito, presidente. E ele se candidatou. Ou melhor, ele se lançou. Se lançou. Isso foi no ano de 2014. A partir dali ele iniciou o trabalho e coincidiu com a questão do impeachment da Dilma, dos movimentos, dos protestos, o problema da passagem, greve dos caminhoneiros, o movimento que empichou a Dilma coincidiu com tudo isso. Então o Bolsonaro passou a se tornar um político conhecido. Um político com pautas conservadores, de direita, com um posicionamento polêmico, um posicionamento firme, contrário a algumas questões ideológicas de esquerda. E aí ele passou a se ganhar uma notariedade, ganhou uma visibilidade nacional. Essa é a palavra. Só que tem um detalhe nesse contexto. O Bolsonaro, nós que somos militares, ou que somos dependentes, parentes de militares, o Marcelão aqui, o meu advogado, o Marcelão, o pai dele é coronel da reserva. Exatamente. Tem os irmãos dele, a mãe dele, a dona Elisabeth. Marcelão morou muito tempo em Brasília, em quadras, em prédios, em vilas militares. Nós que somos militares, e que somos parentes militares, nós vemos o Bolsonaro, nós já conhecemos o Bolsonaro há muitos anos, desde a década de 90. A minha mãe, a dona Alessi, o título dela, eleitoral, é do Rio de Janeiro. Sempre votou no Bolsonaro. Sempre no Bolsonaro. Desde 1988, quando ele foi candidato a vereador do Rio de Janeiro, e ganhou a primeira eleição. O meu título eleitoral, eu fiz 18 anos, no ano de 98, quando eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, aonde o Bolsonaro também estudou, aonde ele era muito conhecido. Até porque o Bolsonaro, a ex-esposa dele, os filhos dele nasceram em Resende, que é onde fica a Academia Militar. Então, o meu título de 98, eu voto no Bolsonaro desde 98. No Bolsonaro, nos filhos dele, até na esposa, a ex-esposa dele eu já votei, que era na Rogéria Bolsonaro. Então, nós militares já conhecemos o Bolsonaro há muitos anos, não é novidade nenhuma, os posicionamentos do Bolsonaro, a maneira dele defender a família militar, defender a classe militar. Ele teve problemas, dificuldades com militares? Teve. Bolsonaro chegou a ser proibido de entrar em quartéis, proibido de entrar na mão, proibido de entrar em vila militar. Ele teve uma atividade política muito intensa no seio da família militar e também no âmbito dos militares da ativa. Eu entrei no exército em 97, né? Então, essa nossa vivência, nosso conhecimento, nossa ligação com o Bolsonaro, ela é muito antiga. Isso aqui na nossa cidade, Manaus, projeta também para os candidatos que a gente vê a prefeito. Nós temos dois candidatos a prefeito que são militares da reserva do exército. O coronel Menezes e o major Romero Reis. Ambitos conhecem o Bolsonaro há vários anos. Fizeram curso de paraquedismo com o Bolsonaro, foram contemporâneos da AMAN. O Romero Reis é da arma de artilharia também. O Menezes é da arma de engenharia. Então, todos nós já conhecemos. Meu pai também é coronel da reserva, foi contemporâneo do Bolsonaro. Então, nós já conhecemos o Bolsonaro há muitos anos. Não é verdade? Na época lá, na Praia Vermelha, no edifício Praia Vermelha... Sim, quando nós estávamos caminhando, de vez em quando... Encontrava com ele, com a Pacabanha, na Praia Vermelha... Com os filhos, né? Fazendo pré-campanha. Pré-campanha, sempre aquela pessoa simpática, comunicativa, né? Então, somos Bolsonaro, não é? E acreditamos nele, acreditamos que realmente, como ele já está demonstrando, né? Compreendo todas as suas promessas, né? Fazendo o que ele sempre... Havendo as mudanças, realmente, que ele prometeu. Isso é muito importante, que dá muita credibilidade, né? É, então, a família militar, né? Nós que somos do meio militar, meu pai é coronel da reserva, meu irmão é major do exército, temos aqui o Marcelão também, que morou muito tempo em Brasília, o pai dele é coronel da reserva, também viu o Bolsonaro trabalhando, atuando na época, nas 109, né? Na super-4. Isso, isso é... Início dos anos 90. A primeira candidatura do Bolsonaro a deputado federal foi de 1990. Ele passou sete mandatos como deputado federal. E eu me recordo, né? Morava em Brasília na época, e nos anos 90, o meio militar já conhecia o Bolsonaro. Então, às vezes as pessoas, né? Acusam os outros, ah, eles estão surfando, mas na verdade não. Quem viveu o meio militar, filho de militares, quem é militar, conhece o Bolsonaro e sabe o caráter que ele tem. Então, ele vem conduzindo o país de uma forma brilhante, tem o nosso apoio, porque já o conhecíamos, entendeu? E continuaremos apoiando. Inclusive, os filhos dele, muitos de nós fomos contemporâneos também dos filhos dele. Alguns estudaram em colégio militar, em vila militar. O Bolsonaro ficou no exército até 88. Então, ele já tinha filho com 7, 8 anos de idade. E mesmo em Brasília, depois, muitos tiveram contato. Então, novamente, o que eu queria... Qual é o CERN? Qual é o objetivo aqui dessa live, né? É mostrar para vocês a diferença entre ser um apoiador do Bolsonaro, que qualquer um pode ser, e ser apoiado pelo Bolsonaro. Agora, eu vou contar uma história minha pessoal. Minha mãe sabe disso, o Marcelão também. Eu nunca fui candidato político. Eu sempre gostei de acompanhar, ler, ler muito, ler jornal, mas nunca participei da política partidária ativamente. Sou militar do exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Entrei no exército no ano de 97, estou com quase 24 anos de serviço. Fiz o Instituto Militar de Engenharia, servi em Belém, no Rio de Janeiro. Estou aqui em Manaus desde 2010. mesmo com o meu título sendo do Rio de Janeiro e eu tendo votado no Bolsonaro em 98, em 2002, em 2006, eu não votei em 2010 e em 2014 porque eu não tive tempo de transferir meu título na época que eu tinha acabado de chegar em Manaus. Mesmo com esse interesse político, eu nunca fui candidato, eu nunca quis assim, olha, o sonho da minha vida, o sonho de poder, o sonho de profissão ou de carreira ser político. Nunca foi. Minha família não tem nenhum político, meu pai é coronel da reserva, minha mãe é professora, aposentada, então nunca foi, nunca fez parte da minha vida isso. Tive o meu avô que foi da polícia no Rio de Janeiro, minha avó também foi servidora civil. Bom, então, onde é que eu quero chegar com isso? Essa questão de falar que ah, o fulano de tal está chegando agora, nunca participou de um evento, nunca apoiou publicamente o Bolsonaro, nunca teve uma ação direta, ativa em movimentos de direita? Meus amigos, vou explicar para vocês uma coisa. Primeiro, militar da ativa, que é o que eu sou, não pode se manifestar, não pode participar de atividade político-partidária publicamente. Mesmo assim, desde 2017, eu participo indiretamente nos bastidores de alguns movimentos e grupos e conheço muita gente. A minha motivação para ter entrado na política foi o próprio Bolsonaro. Em 2017, inclusive, está publicado nas minhas redes sociais, aí tem vídeo, eu posso provar, quem me conhece sabe disso, conto sempre essa história. a minha motivação foi quando em 2017 eu conheci, conversei pessoalmente com o então deputado Bolsonaro e ele me falou, ô, major, por que você não tenta se candidatar? Por que você não vem? Ajuda a gente. Vamos lá, no Amazonas, nós precisamos de gente lá, nós precisamos de gente no Brasil todo, você é um militar qualificado, capacitado, formado pela academia militar, pelo Instituto Militar de Engenharia, pode caminhar com a gente. Eu senti aquilo como um chamado, eu senti aquilo como uma verdadeira, qual é a palavra, direcionamento para a minha vida, para a minha carreira. Os vinte e poucos anos de exército, inspiração, exatamente, uma inspiração, um chamado, uma coisa que despertou, uma chama, uma luz que despertou uma vontade. Uma coisa diferente, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado. a sua segunda terra. Eu cheguei em Manaus, a minha família, meu pai como militar, então, capitão, chegamos em Manaus em 87, eu tinha 6 anos de idade. Então, nós temos uma história antiga aqui, estudei no colégio militar, no La Salle, minha mãe foi professora, que lecionou em vários colégios. Muitos amigos aqui. Muitos amigos aqui. Então, concluindo com isso, essa vontade de participar da política aqui na nossa cidade, no nosso estado, ela veio do Bolsonaro. Por isso que eu costumo dizer, eu sou um candidato bolsonarista e eu estou com ele 100% com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro. A minha vida política está atrelada ao Bolsonaro. Tanto pela minha formação militar, pela minha formação familiar, pelos meus valores, pela minha formação profissional, é totalmente alinhada, ligada ao Bolsonaro. Então, essa diferença que eu queria mostrar para vocês, entre alguém, um militar, que já acompanha, já conhece, já tem uma ligação de amizades, familiares e profissionais com o Bolsonaro há vários anos, do que algumas pessoas que surgiram do dia para a noite, que podem até se dizer apoiadores do Bolsonaro. Beleza, concorda. mas não tem conteúdo, não tem raízes, laços de ligação de afinidade. E olha lá quando esses cidadãos, eles têm até ligações com o partido de esquerda, foram candidatos em outros partidos, foram eleitos por outros partidos, coisas que a gente sabe. É muito fácil pesquisar, hoje em dia, o passado das pessoas, de candidatos. Então, a diferença é essa. Nós que somos militares, conhecemos o Bolsonaro há vários anos. Se alguns não estavam participando da política do Amazonas há 10 anos atrás, é porque nós somos militares da ativa. Nós não podemos sair à rua com bandeira, com camisa e fazendo campanha político-partidária para ser quem quer quem seja. Mas hoje, como um pré-candidato que eu sou e como eu fui em 2018, eu posso, nesse momento, vir tranquilamente, respaldado, dentro da lei, e manifestar o meu apoio, manifestar o meu posicionamento político-partidário como pré-candidato a vereador de Manaus. E ter essa tranquilidade de consciência, de coração e de capacidade de saber que a gente vem caminhando com essas pautas, com esses valores, com essas ideias há muitos anos. Não é de agora. E também não só... Sim, desculpa a mãe, fala um pouco, eu estou falando muito. só esses valores. Marcelão também. Mas, principalmente, aquela vontade de mudança, que, assim, toma todos nós. Então, por isso... Vendo essa bandalheira que a gente vê... fazer uma limpeza, está na hora de fazer uma limpeza, nessa, como ele falou, bandalheira toda. Governo de esquerda, esses golpes. E aí, nós confiamos plenamente no governo Bolsonaro. Então, com o Bolsonaro... E nos candidatos bolsonaristas também. E nos candidatos bolsonaristas. Não é todos os que apoiam o Bolsonaro. Marcelão está comigo desde 2018 também. A gente está nessa luta, né, Fábio? Desde 2018. A gente se conhece desde 1993. Desde que tem 12 anos de idade conheço o Marcelão. Fomos vizinhos em Brasília. São mais de 20 anos. Família dele. É o fruto da família militar. Exatamente. Da grande família militar. E que o Bolsonaro faz parte dessa família. Afinal de contas, os sete mandatos de deputado federal e o mandato de vereador que ele conseguiu ao longo da carreira dele, antes de ser presidente, foi a família militar. Alguém aqui de Manaus, nos anos... Ele votou no Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Alguém conhecia o Bolsonaro na década de 90, no início dos anos 2000. Ninguém conhecia o que ele. É engraçado, Fábio, que às vezes é isso, né? A gente vê, né? A gente observa, a pessoa fala, ah, ele é bolsonarista, ou ele está na onda, mas ele analisa o contexto, né? Porque às vezes as pessoas, elas estão ali apoiando o Bolsonaro, conheceram ele por conta da eleição que ele veio, e ele largava a porrada, e aí agora o cara é Bolsonaro. Mas aí ele julga os outros e não sabe a verdadeira história, não sabe que o cara é militar, veio de família militar, não sabe a história, soube depois. Então, assim, o Fábio, eu falo com propriedade, é uma pessoa capacitada para estar nos representando e oxigenar esse sistema que está aí. Entendeu? Então, estamos juntos. Bom, independente das pessoas, dos candidatos ou não, serem bolsonaristas, serem apoiadores, o importante é nós, nós como apoiadores do Bolsonaro, elegermos o máximo possível de candidatos bolsonaristas, candidatos de direita, independente do partido, mas eleger gente de direita, pessoas sérias, honestas, com pautas conservadoras, pautas patriotas, aqui no âmbito da nossa cidade, de preferência, o máximo possível de vereadores, temos uma quantidade já, de alguns conhecidos, amigos e candidatos, bem como também o próprio prefeito, temos também alguns candidatos aqui de direita, do meio militar ou não. Então, basicamente, o objetivo dessa live hoje foi essa, mostrar para vocês esse lado do militar, bolsonarista e ao mesmo tempo candidato. Não é uma situação simples, você ser militar e estar tentando entrar na política ao mesmo tempo. São, digamos assim, atividades relativamente contraditórias, porque não é intuitivo você dizer que o militar é político ao mesmo tempo e o político é militar, a Constituição não permite, a lei não permite, a Constituição permite a gente ser candidato, mas ela não permite a gente ser militar e ser político simultaneamente. Não é todo quando o militar... Nem está afiliado. Nem está afiliado a partido e no momento que ele é militado ativa, ele é eleito, ele automaticamente a carreira dele militar acaba. E pouca gente sabe disso. Eu sou candidato, se eu for eleito ou se eu tivesse sido eleito em 2018, a minha carreira militar já tinha acabado ali naquele ano. Isso é importante esclarecer para evitar... Assim como aconteceu com o Bolsonaro quando ele foi eleito vereador a primeira vez e foi para a reserva como capitão, aconteceu aqui no nosso estado com o capitão Alberto Neto quando foi eleito agora deputado federal, foi para a reserva também, acho que ele chegou a ser promovido a major ali alguns dias antes de ir para a reserva, mas acaba nossa carreira militar ali, a gente inicia uma nova carreira política e aí sim podendo participar ativamente de partido, de movimento, de diversas outras atividades diretamente, ativamente ligadas a questões político-partidárias. Então essa é uma grande diferença do militar, pré-candidato, do apoiador do Bolsonaro e de quem é apoiado pelo Bolsonaro. Porque aí sim, dá para contar nos dedos quem realmente é apoiado pelo Bolsonaro, quem ele realmente conhece e quem ele realmente confia. Eu estudei na mesma escola que o Bolsonaro estudou. Eu conheço os valores que ele tem, que ele recebeu, porque são os mesmos valores que eu tenho, que o meu pai tem, que o meu irmão tem, o pai do Macedão também estudou lá, mas a gente foi criado nesse meio, ele sabe bem como é que é e a gente sabe como ele pensa. Então a pessoa que vem com essa... Eu estou falando isso hoje porque ontem eu recebi uma mensagem e a pessoa falou, não, você quer mamar na teta do sei lá o que, você é um surfista aproveitador. Eu olho assim, eu olho a ideia da pessoa, ela não tem uma ligação, uma ligação de causa e efeito, ela não sabe que o militar da ativa, não sabe o que é uma carreira militar, de oficial, da combatente, não sabe das questões de legislação. das etapas que eu... Então essa é a realidade, das etapas, do que é a nossa formação, da vivência, da vivência nacional que a gente tem. Inclusive da Amazônia, da Amazônia também. Conhece a Amazônia muito bem, no seu caso, do seu mar. Exatamente. O trabalho do seu pai na Amazônia, tudo. Bom, a mensagem foi passada, vou aqui ler alguns comentários, o objetivo maior hoje foi a gente explicar isso aqui, estou fazendo a live até aqui do meu comitê, normalmente eu faço lá de casa, como eu falei com a participação especial hoje da minha mãe, da dona Alessi, e do Marcelão, Marcelo Santos, nosso advogado, nosso amigo. Vou aqui ler aqui os últimos comentários, o Miranda, lembra do soldado Miranda que é na motores, meu pai está mandando um abraço para você, oi, que saudade da dona Alessi, um grande abraço para você. Um abraço, Miranda. Um abraço para você também, família. A Lena está mandando uma mensagem, gostou da camisa. Karina, boa tarde, estamos juntos, estamos juntos também. Estou aqui. A nossa live vai estar publicada, a Raquel Fernandes também mandou um boa tarde. Eu vou dar um enfoque maior agora. A Meire Dutra também. Eu estou só finalizando aqui já. Bom, pessoal, o objetivo foi esse, foi atingido, explicar para vocês a diferença, a questão entre ser bolsonarista e ser apoiado pelo Bolsonaro no contexto de nós, militares, da ativa e candidatos. Como a gente já conhece o Bolsonaro há muitos anos, já conhece o trabalho dele político, risco de apoio da família militar, da carreira, das causas da família militar, dos militares da ativa e da reserva. Para a gente, nunca foi surpresa o Bolsonaro chegar onde ele chegou e fazer o trabalho que ele faz hoje. Principalmente, fazer o trabalho que ele faz hoje. Porque chegar onde ele chegou realmente envolveria uma conjuntura de eleição, do nome dele ser conhecido nacionalmente, para conseguir os 57 milhões de votos, que foi o feito que ele fez de 2014 a 2018, principalmente utilizando as redes sociais. Agora, o trabalho que ele faz hoje, já eleito, não me surpreende. Não me surpreende nem um pouco. Porque eu vejo ele falando, eu vejo ele tomando as decisões e eu sei como ele pensa, como ele, como ex-comandante, como ex-militar, ex-oficial, ele age com estratégia, com a razão, com a frieza, objetividade, imparcialidade, como um gestor, como um líder, um líder e comandante militar que ele foi formado. Então, basicamente, é isso, fazer um encerramento aqui, Marcelão, quiser fazer teu encerramento, pode falar alguma coisa. Agradecer aí pela oportunidade e dizer aí para os apoiadores do Major que a gente vai vir forte, se Deus quiser. Estamos fortes esse ano. Mãe, está voltando para o Rio de Janeiro amanhã, para o Mãe para o Rio, né? Então, quero agradecer também a oportunidade, né? e vamos soltar juntos, unidos, pela direita, Pela direita, e faltas conservadores, pela vitória desse governo, né? E a minha também, E o seu, né? Com certeza. e é para isso a gente depende de vocês, nossos amigos, apoiadores, seguidores, que confiam, que acompanham o nosso trabalho, não é um trabalho fácil de criar conteúdo, de explicar, de mostrar nossa capacidade. É um trabalho de amor à pátria e à terra. É um trabalho sincero, o mais importante é isso. É um trabalho sincero. Então, queria encerrar aqui, né? Muito obrigado a todos pela participação, pelos comentários. Por favor, compartilhem, divulguem esse material, vai estar publicado nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e para que a gente possa o máximo possível passar essa mensagem para vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Até. Até mais. Até a próxima. Ainda.